salve galerinha todo mundo tranquilo bom vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer aí para que fazer um clone né da tela do celular para espelhar a tela do celular aqui no computador eu tô usando o Linux tá tô usando um Debian Debian 10 então quem quiser fazer para o Windows pode tentar tem solução também a mesma solução mesmo aplicativo tá nós vamos usar o sr-scr-cpy screen copy creio eu quero que eles queriam dizer enfim a gente já poderia estar aqui tá é um projeto fantástico funciona muito bem apesar de ser open-source apesar não ainda é open-source eles dão bastante informação aqui quem quer ler quem quer usar isso aqui deve dar uma lida rápida nisso aqui mas enfim a informação sobre o projeto conseguem fazer o display de info HD ou superior de 3060 frames tanto faz latência baixa tá eu já vou mostrar para vocês algumas coisinhas no final do vídeo sobre latência etc e tal e o principalmente pode ser feito via wi-fi então vamos lá embora ele diz aqui que você pode só dar um apt-get install screen copy existe um problema nesse negócio eu tô usando a versão estável consequentemente quando eu faço isso ele simplesmente não acha o pacote porque tá vendo aqui porque como ele diz aqui é para versão teste né e a seed que ainda não é estável versão teste então o que nós vamos fazer é isso aqui você pode fazer o build você mesmo e realmente não é difícil né então vamos lá para fazer o build obviamente eu já estarei tudo aliás vai tá funcionando vocês viram aqui E aí tá vendo aí eu vou estar funcionando perfeitamente aqui então nada vai instalar mas enfim olha só é vamos lá vamos lá vamos pular o menos primeiro eu vou começar o final o senso é isso aqui tudo tá eu não sei por qual motivo eu até sei por qual motivo eu tentei pôr todos os comandos de uma vez só só que não copiei e colei simplesmente coloquei a aplicar em estabilidade todos os aplicativos de uma só vez e deu um pau aqui na no open jbk já explico para vocês mas vamos lá primeiro comando Cadê meu terminal? Eu quero essa aqui e esse terminal Então vou dar o CTRL V aqui pra instalar O meu já está instalado, então não vai falar nada Mas de vocês pode dar um Yes aí Depois o segundo e consequentemente o terceiro, tá? Só que o terceiro é onde está a particularidade Quando você vier aqui Pelo menos hoje, nós estamos em abril de 2020 Se você vier aqui tentar instalar o JK8 Ele vai falar que é possível contar o pacote O que você vai fazer é simplesmente vir aqui Trocar o 8 pelo 11, que é a versão que nós temos hoje O meu já está instalado, né? Então não tem o que fazer Mas se você está vendo o vídeo muito pra frente aí Só você vir aqui até depois do trato E dar um tab que ele vai te mostrar qual versão que está disponível JDK e pronto Você vai instalar e vai funcionar, certo? Isso aqui, pelo menos isso tudo meio que demorou um tempinho bom pra instalar É só esperar um pouquinho aí E vai instalar Você está com a versão 16.4 do Ubuntu Tem que instalar isso aqui também ainda Beleza? E aí nós vamos passar aqui pra frente e pra baixo Inclusive está aqui, ó Vai ser pra um Windows que você tem que fazer, né? Vamos passar aqui pra baixo Aqui, Common Steps Isso aqui todo mundo tem que fazer no final Vamos fazer esse export aqui Eu já fiz É basicamente só colar, tá? É só colar lá, beleza? Fiz export Vou fazer o git clone desse repositório Só colar aqui e dar um Ctrl C E com o Ctrl V e dar um Enter, né? E eu já tenho ali A pasta, tá? Ela está aqui, ó Nesse momento aqui eu vou dar uma paradinha pra vocês Pra gente fazer do jeito que eu acho que vai ser mais fácil do que eles disseram aqui Nós paramos aqui, então Demos o CD no Screen Copy aqui E paramos aqui, né? Na hora de fazer o Build O que nós vamos fazer agora é isso aqui, ó Se você não tem um servidor JDK pra rodar e você quer baixar o deles mesmo Você vem aqui em Pre-Build Vai baixar esse Screen Copy aqui Traça o server, traça a versão que eles tiverem aqui Sem problema algum Tá? E... Bom Deixa baixando aí, beleza? Não estressa não Agora você pode vir aqui e copiar as duas linhas de uma vez só Pode vir aqui e dar um Ctrl C Ele vai tentar instalar Eu acho que ele vai dar muito problema pra fazer isso porque eu tô rodando aqui já, né? Eu não sei se ele vai deixar rodar Tentar fazer esse Build com o arquivo rodando, mas enfim Agora tem que esperar Mas vamos lá Pra gente terminar E depois que terminar aquele processo Nós vamos fazer um ctrl... um ponto barra run x ali, né? Beleza Por enquanto é só isso aí E tem mais essa linha de comando aqui Vamos esperar ele terminar Ele terminou Olha só Aí ele vai conhecer isso aqui, ó Ele vai falar só sobre o comando falhou Beleza? Nós vamos fazer Se a gente der um ls aqui Nós podemos ver Deixa eu abrir com... com isso aqui Screen Copy Tá aqui Nós quando entrarmos na pasta Vamos ver a pasta chamada x Correto? E aí A pasta é chamada server Beleza? Lá onde nós fizemos o download Nós vamos ter aquele screen copy Server Não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu copiei ele pra cá Ele é pequeno também Copiei ele pra cá Pra essa pasta E eu tirei Ele tava assim, né? Versão Ponto um Ponto não sei o que Aquelas coiseiras Bababá Aquele monte de porcaria Que tem lá, né? Uma coisa assim Mais ou menos Correto? O que eu fiz Foi só tirar Toda a versão dele Deixar somente Screen Copy Traço server Beleza? É só renomear Pode fazer Pelo Regenerador de De arquivos aqui Que você tiver No Linux de vocês Que funciona perfeitamente bem E aí A gente pode vir aqui E usar Esse comando aqui Agora, tá? Esse comando aqui Inclusive já vai vir aqui Em vez dele só rodar o projeto Ele já vai fazer um install Também ali embaixo Beleza? Então é esse comando Todo aqui A única diferença é que Ele adiciona Esse Essa O caminho, né? Do server ali Então ele pega Esses dois comandos Mais esse de uma vez Ainda adiciona Esse depth build aqui Beleza? Nós vamos ali Colamos ele Ele vai gerar Funcionar Beleza? Ele falou que o meu aqui Falhou por um único motivo Eu estou executando ele Eu acho que pode ser isso Então não se preocupem Que o de vocês Vai dar certo O meu deu certo De primeira Beleza? Bom Está instalado Está tudo beleza E aí Deixa eu fechar aqui Para vocês verem agora Fechei Eu vou só minimizar Esse terminal aqui Que está com o outro aqui Mais limpo Beleza Ainda abre o terminal Escreve SRCPY Com O cabo ligado Tá bom? O que vai acontecer É que o dia em vocês Não vai dar certo Nesse momento Eu estou abrindo aqui Só para mostrar para vocês Já que eu estou gravando a tela E eu posso esperar ela aqui Fica mais fácil Antes de nós Fazermos isso Nós vamos aqui Em configuração Chegamos aqui Em sobre o telefone Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Em informação sobre o software E vamos vir aqui Em número de compilação Vocês vão clicar um monte de vezes O meu está dando a mensagem Aqui embaixo Que eu já estou com o modo desenvolvedor ativado Se você já tiver Beleza Se você não tiver E não sabe como fazer É só ir clicando aqui Quando você começar a clicar um monte de vezes Ele vai te falar Quantos cliques mais faltam Literalmente Sete cliques Seis cliques Ele vai te contando aqui Até você ativar o modo de desenvolvedor Porque nós precisamos Vir aqui na opção desenvolvedor E adicionar uma única opção Para funcionar É tudo isso aqui Então no celular Você só vai vir aqui E ativar Opa Perdão Eu voltei a página ali E ativar Depuração USB Ela será desativada Eu ativei E o meu simplesmente Caiu para onde funcionar Viram? Eu vou ativar aqui na tela dele De novo de verdade Deixa eu abrir o screen copy Mais uma vez Vou dar um ok aqui A primeira vez Ele vai te pedir um ok Para funcionar Para dar permissão E pronto Está ativado novamente Então ele vai dar um ok Perguntando se você realmente quer Liberar esse dispositivo Esse computador De acessar o seu celular Via depuração USB Então é isso Você vai ativar aqui Depois que você ativar Você vem no terminal Escreve SCRCPY Tá? Para poder Rodar o programa Então Só essa parte Recapitulando Depois que nós Terminarmos Esse comando aqui Depois que nós Usarmos o Sudo Ninja CX Install Nós vamos no telefone Que já desligou a tela Pronto Vamos ativar A opção desenvolvedor Vamos ativar A depuração USB E aí nós colocamos O cabo Vamos vir no terminal E vamos escrever SCRCPY E ele vai abrir Automaticamente Desse jeitinho Que apareceu Para vocês aqui Certo? Beleza Bom Via cabo é assim Via cabo Tá pronto Tá bom Tá legal A gente pode vir aqui Dar uma olhadinha Ele tá Subindo em 1440 Tá? Em 2K Que é a tela Que o telefone Tá configurada Nesse momento Eu não sei se Se Você colocar Por exemplo Full HD Ele provavelmente Vai subir Full HD Eu imagino Que aqui com o cabo Ele suba na resolução Que o telefone estiver Beleza? É Bom Eu vou fechar aqui Vou dar CTRL C Ele vai fechar Para mostrar para vocês Uma outra coisinha Que é agora Eu disse que a gente Podia fazer Via Wi-Fi Sem cabo Podemos Então vamos olhar aqui Eles tem Um script Toda a documentação Aqui Cara Muito boa a documentação E Em algum lugar Aqui O wireless O que nós precisamos fazer É simplesmente Digitar isso aqui Tá? Dar um CTRL C Vim aqui Dar um CTRL V E digitar isso aqui Com o celular ligado Depois de ter funcionado Primeira vez Depois que você ativou A operação USB Deu o ok Já testou Já ligou Já funcionou Tá? Ou seja Do mesmo jeito que eu estou fazendo Aqui agora Na mesma hora Cronológica Você vem aqui Dar esse comando aqui Ele vai fazer isso aqui Ele vai reiniciar A porta Vai reiniciar A porta TCP Do meu celular Do meu servidor ADB E agora nós vamos usar Esse comando aqui Beleza? Só que Você pode só copiar Esse comando aqui E rodar o Screen Copy E toda vez Ficar fazendo Essa enjoeira Ou se você acabar Percebendo Se você vai ter que usar Outros comandos Aqui Outras Outros parâmetros Aqui Ficar escrevendo Toda vez Ou vocês podem fazer O que eu fiz Eu também vou abrir Por aqui Só para ficar mais fácil A gente visualizar O que eu fiz Foi Eu criei um documento Qualquer Pode vir aqui Criar um documento novo Num arquivo de texto Coloquei o nome Que eu queria .sh Beleza? Esse .sh É bastante importante E vim aqui E copiei isso aqui O que é isso aqui? Primeira coisa É o primeiro Comando que ele deu lá ADB Conect O meu IP 2.5555 Obviamente O IP do celular De vocês Não vai ser igual ao meu Você tem que colocar O IP do próprio celular A segunda coisa É o screen copy Para abrir Certo? Vamos parar por aqui Agora O que eu fiz É o seguinte Se eu vier aqui Agora Eu vou desconectar O cabo Eu estou mostrando A tela do controle Para vocês hoje Eu não estou gravando Mas confia em mim Eu desliguei Eu puxei o cabo Aqui agora Tirei o cabo E agora O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou vir aqui E vou abrir Isso aqui Ele Está vendo? Ficou um pouquinho Menor do que estava Mas a resolução Está um pouquinho Pior Mas já vou explicar Para vocês Isso Vou chegar lá Ele funciona Mais ou menos Ele dá um pouco De lag Wi-Fi Sim Não é perfeito Já cliquei Não foi Vou clicar de novo Não foi Mais uma vez Não foi E agora Eu vou fazer No próprio celular Vou fechar O menu no celular Fechei As vezes Dá uma demorada Dá uma enrolada Mas Quando eu configurei Ele funcionou Perfeitamente bem Por um bom tempo Eu não sei por que Que agora Que eu estou gravando Para vocês Eu fiz um teste Antes de gravar De novo Ele ficou Extremamente Mas extremamente Irresponsivo Olha só Eu já fechei Esse menu aqui Tem muito tempo Muito tempo Eu já baixei Subi a notificação Pelo próprio celular Também Tem bastante tempo E ainda nada Mas bom Isso nos traz A isso aqui Tratamento Isso aqui Olha só O que acontece É Aqui Eu estou Agora que o meu celular Mostrou Eu abaixando A notificação Pelo aqui Pelo computador Eu abaixei por aqui Agora que ele mostrou Para vocês verem O tempo que levou Então eu vou subir Não foi Agora foi Está mais ou menos Sincronizado Entendeu Agora está legal Agora está responsivo Está funcionando Mais ou menos Como a gente espera Parou de novo Enfim Vou deixar de lado Por enquanto Vamos voltar Para onde estava Bom Nós podemos Citar algumas coisas Aqui Para poder Tentar diminuir A quantidade de dados Que se transmitiram Via Wi-Fi Do celular Para ele poder Ficar mais responsivo Então a gente vai poder Vamos dizer assim Piorar a qualidade Diminuir a resolução De todos os parâmetros Que ele nos permite Que ele nos mostrou aqui Pelo menos Dos que eu li Bom Vamos lá O primeiro É Nós vamos limitar Deixa eu voltar Agora lá em cima Que é onde ele mostra Um por um Bonitinho Aqui Features Nós podemos limitar O max size O tamanho da tela Lembra que eu estava Valdando em 2K É que eu já limitei Não foi nem para Full HD Que eu também testei Não ficou bom Limitei para 800 Por alguma coisa Aí o que acontece é 800 por algo Tá Eu não sei E não estou muito Preocupado em saber agora O bitrate Ele seta em 8 megabits Por segundo E ele deu o exemplo De usar 2 Eu estou usando 1 megabit por segundo Para ver se diminui Essa latência E ainda não Tá bom Vocês viram E o max frames por segundo Max fps Coloquei também em 10 Embora que Deu o exemplo de 15 Certo Eu não quero fazer crop Que é cortar a tela Eu não sei como é que funciona Nem olhei Para falar a verdade Então por isso que eu não sei Se vocês quiserem gravar A tela do celular É Só desse recorde Aqui Pô o nome do arquivo Pô o tempo P4 Ou se vocês quiserem MKV Também É Paparapá Ah Se vocês quiserem gravar Mas A tela do celular Vai ficar preta E não mexer Só colocar o No display Ou se você simplesmente Rodar o screen copy Com o no display Aqui também Funciona A tela fica preta Tá Aqui configuração De wireless E Bom Aqui multi device Né Multi device Se você tiver Com mais de um dispositivo Que eu até queria fazer Com o meu tablet Mas como eu vi Que com o celular Via TCP Já ficou ruim Eu nem testei dois Mas seria Colocar a opção Né Do serial Aqui Para esperar As duas telas Usões positivas Aqui Uma coisa que eu percebi É o seguinte A tela do celular Tá desligada Nesse momento Tá Eu não vou ligar Deixa eu fazer o teste Para vocês verem aqui Eu vou ligar O cabo Vou ligar o cabo E nós vamos vir aqui E vamos rodar o screen copy Com o cabo Certo Certo Sim Deixa eu ver Eu vou contar para vocês Ou seja Ele Ligou a tela Ele tirou o celular do sleep E ligou a tela aqui Perfeitamente De boa Funcionou Beleza Vamos fechar Uma coisa que eu percebi Foi assim Foi a 6 MB Ele foi 2K Estava no cabo Uma coisa que eu percebi É o seguinte Espera Se vocês estão fazendo o teste Espera Não roda rápido Não Se ele dá pau E agora Nós vamos rodar O nosso script Que eu criei lá Que é esse script Aqui Que vai rodar Via Wi-Fi Ele vai fazer O ADB connect Primeiro E depois Abri o screen copy Correto Vou fechar aqui E agora Vamos ao nosso script Com a tela desligada Ele Algumas vezes Funciona E abriu agora E está responsivo Está legal E tudo mais Outras vezes Ele já Não tira o celular Do sleep Eu não sei Por que Que as vezes Funciona E outras não Já travou de novo Tá vendo Estou mexendo E não vai Eu não sei Por que Que é Que ele Algumas vezes Funciona Outras não Para quem estava Curioso Está aqui 392x800 Resolução Que eu estou rodando Aqui Via Wi-Fi Então bom Via Wi-Fi Se você estiver Ao longe do telefone E por algum motivo Ele conseguir Fazer o wake Tirar ele de suspensão E conseguir Ativar a tela Para conectar Eu acho legal Você pode Desbloquear ele Sim Por aqui Eu estou Clique no botão direito Ele vai ligar a tela Você pode Pôr a senha Aqui com o próprio Teclado do computador Sem problema algum É porque Estou com preguiça De fazer isso Desbloqueando Digitado Já que o telefone Está na minha mão E usar E fazer alguma coisa Que seja realmente Importante Desde que você Consiga uma conexão Estável Embora que Estou conectado Os dois No N E não Está muito legal Já Com o cabo Eu acho Eu acho Que seria Possível Jogar Caso Seja o que Vocês Queiram Fazer um Stream De jogo De celular Enquanto Vocês Estão Jogando E mexendo No computador Você pode Espelhar a tela E jogar muito Bem E o telefone Continua funcionando Perfeitamente bem Agora Por exemplo Estou mexendo No próprio celular Embora Estou mexendo Ele está funcionando Na tela Ele ainda está Com atraso Mas enfim Beleza Bom Era isso Eu queria mostrar Para vocês Ah sim Calma Vamos Para quem não sabe Fazer o script Rodar O script Vamos fazer O script Rodar Beleza Então Nós temos ali O script Ele está Bem aqui Sxcpy.sh Vamos fazer Um sudo chmod Mais x E vamos Colocar O nome Do script Ali Simplesmente Isso vai fazer Com que ele Seja executável E agora Ele Tericamente Não estaria Verde E reapareceria Verde No próximo LS Que você Desce Ou seja Ele está Executável Agora Pelo menos Verde A minha Cor De celular De vocês Podem mudar De cores E ser Outra Cor Mas enfim E também Fiz Uma outra Coisinha Legal Aqui Eu coloquei Um atalho Na área de trabalho Que eu posso Clicar As vezes E abrir Tá Esse atalho Também Nada mais É Do que Cadê 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 Gente O que o Otávio Está funcionando É O que aconteceu Ah O que aconteceu É uma área Aí Ficou Bom Né Beleza Eu criei Um arquivo Aqui Chamado ScreenCopy Ponto Desktop Tá Só pode Só escrever Nano ScreenCopy ScreenCopy Ponto Desktop Ele vai Criar Coloquei Estão De coisa Aqui Eu vou O resto O resto Eu não Setei Na verdade Nem Esse Startup Notify Eu sete Só terminar O Falso O resto Apareceu Sozinho Não Foi O que Fiz Tá Feito Isso Salvar Salvar O arquivo Eu Salvar O arquivo E agora Não está conectado Tá fora do cabo Tá bonitinho Porque vai conectar Via Wi-Fi Né Eu só venho aqui Clico aqui E ele vai Me abrir A tela do celular Via Wi-Fi E tá aí funcionando Quando quer Bom Vocês podem Como dica Eu deixo aqui Quem tiver o mesmo problema Que eu tô tendo aqui agora Como dica Vocês podem vir aqui Tentar Achar uma combinação Que fique bom pra vocês Eu não sei se Abaixar tudo resolve Eu não sei se aumentar Resolve Eu ainda não terminei meus testes Pra ter uma coisa satisfatória Mas teste vocês também Porque isso aí É um Cada cenário Cada computador Cada Wi-Fi Vai ter o seu problema aí Certo E aproveitem E aproveitem bastante aí Eu achei super legal isso aqui Porque as vezes Eu tô com o celular Carregando longe de mim Tô no computador E o telefone Tá me atormentando Lá tocando Quero ver o que é Que tá tendo de notificação Agora sim eu posso fazer Certo Eu fechei ele de novo Só mais uma vez Pra vocês verem que funciona Vou clicar ali Naquele atalho Tanto também Posso clicar aqui Nesse screencopy.sh Que ele vai abrir Ele funciona também Certo Bom galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido aí Que tenha ajudado vocês Que vocês tenham entendido Eu já tinha instalado Configurado aqui Mas eu fiz todos os procedimentos Com vocês de novo Toda a confermação Que eu fiz no meu E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em PDF E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No Library Até a próxima galerinha E se inscreva no canal